Você sonhou com um carro branco? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte o relato do sonhador. Oi, bom dia. Hoje eu sonhei com um carro branco, porém é um carro dos meus sonhos, que quero comprar na vida real. E era o Mitsubishi Lancer Evolution GT. E no sonho só dei uma arrancada. Então, esse sonho ele está falando que o sonhador não tem experiência consolidada nos quesitos pureza, caráter e honestidade. Então, quando ele está só experimentando ali, ele não tem experiência consolidada. Ele não tem um estado de consciência firme nos quesitos que representam o carro branco. Pureza, caráter ilibado e honestidade. Então, algumas dúvidas circunvagam a forma como o sonhador pensa. Mas ainda assim é um sonho muito positivo. Quer dizer que na mentalidade do sonhador já está incluso qualificações, preceitos divinos como caráter ilibado, honestidade e pureza. É um sonho muito positivo. Eu tenho a playlist Sonhos com Veículos Leves e Pesados, que eu vou deixar aqui no card. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho faz com muito amor. Muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos.